Oi meus queridos, Paloma da PK Escola Canina, essa boneca que vocês estão vendo é a Floripa, que teve a sorte e a benção de Deus e de São Francisco de Assis de encontrar a Simone, na verdade foi um encontro mútuo, a Floripa passou por duas devoluções e eu acho super importante a gente salientar isso, porque a gente tem que ter a consciência e a responsabilidade de quando comprar ou adotar um cão, saber se ele cabe da nossa vida, se a gente vai estar feliz com as consequências dessa escolha, que vai ter que ensinar, preparar o cão e alinhar ele a nossa rotina, a Floripa encontrou a Simone, elas estão super felizes, agora a gente vai trabalhar essa ansiedade de separação, alinhar um pouquinho o passeio e essa princesa vai ficar maravilhosa em todos os sentidos e super parceira da Simone, certo meus queridos? Então um beijo, bora acompanhar a evolução dessa boneca, dessa dupla aí, vai ser uma bela parceria, um beijo, até o próximo vídeo.